Oi, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal da Pano de Casa. É um prazer receber cada um de vocês aqui no meu cantinho. E na aula de hoje nós vamos pintar um lindo vaso de barro envelhecido com lavandas. Essa pintura que está aqui do nosso lado. E se você acabou de chegar aqui no nosso canal, eu quero desejar a você uma excelente aula e dizer que é muito bom ter cada um de vocês aqui conosco. Sejam todos muito bem-vindos. Sintam-se em casa aqui no meu espaço. E sem mais conversa, gente. Peguem os pincéis, abram suas tintas e bora pintar comigo que a aula de hoje promete. Então vamos à nossa pintura de hoje. E hoje nós vamos pintar um vaso de barro com lavandas, tá joia? E pra isso a gente vai estar fazendo um fundo, imitando uma treliça, tá? Pra vocês fazerem o fundo, primeiramente vocês vão fazer o risco do vaso. Fizeram o risco do vaso? Aí sim, vocês vão pegar uma fita durex. Eu tô usando uma aqui, olha, nesse suporte de durex, tá? Tô usando uma, porque aí fica transparente, vai ficar melhor pra vocês visualizarem. Mas se não tiver a fita durex, pode ser também a fita crepe, tá bom? Eu uso demais pra poder fazer a marcação. Aonde eu vou passar a costura certinho, isso facilita demais o meu trabalho na costura criativa. Então é a mesma técnica que eu vou utilizar aqui, só que nós vamos pintar pra poder facilitar. Quem não tiver o estêncil, que no meu caso eu não tenho um estêncil, tá bom? Aí vocês podem fazer desse jeito aqui que eu vou ensinar. Como que eu fiz? Eu passei primeiro um durex aqui embaixo, delimitando esse trabalho dessa treliça, tá bom? Então eu deixei mais ou menos um dedo, tá? Cobrindo o meu vaso, porque eu quero que essa treliça termine antes do meu vaso, pra eu poder fazer um fundinho aqui, tá joia? E como que a gente vai fazer? Eu vim aqui e fui passando, colocando as tiras de durex, dando espaço mais ou menos de quatro centímetros. Eu utilizei essa régua, que inclusive é a régua que eu utilizo na minha costura, mas se você tiver uma régua comum, ou se você quiser ir mais ou menos na medida aproximada, você vai de olho mesmo, tá? Então, esse espaço aqui tem quatro centímetros, tá? É porque eu quis fazer bem medidinho pra poder ficar direitinho. Então como que você vai fazer? Você vai pegar, vai tirar uma fita durex, tá? E você vai colocar a sua primeira, tá bom? A primeira, como que eu faço? O X, ele vai ficar no meio como eu fiz aquele ali. Então eu vou vir aqui, ó, ó, que eu quero pelo menos que essas laterais fiquem iguais. Então aqui embaixo, o X tá encontrando bem no centro, tá? Bem no centro aqui. Então agora eu vou colocando. Vou medindo assim, ó, de quatro em quatro centímetros, eu coloco a régua e venho com o durex e só apoio ele aqui. Eu utilizo a régua porque eu acho mais fácil, eu não preciso ficar adivinhando qual medida, se tá reto, se não tá. Eu sou um pouco desastrada e eu tenho medo de ficar torto. Então pra não ficar torto isso, ó, eu venho fazendo desse jeito, tá? Então bora fazer mais um pouco aqui. E a gente já vai dar início, tá? A essa pintura. Mas primeiro a gente precisa fazer esse trabalho. Nós não vamos colorir em todos os lugares, mas eu venho fazendo só pra gente delimitar, tá bom? Joia! Então com o durex já posicionado, qual vai ser o nosso foco? O nosso foco é fazer os detalhes na treliça, pra que fique bem parecido mesmo com uma treliça, tá bom? Como que a gente vai fazer? Pra dar início à nossa pintura, você vai precisar de um pratinho ou uma bandejinha de isopor, o que você preferir, tá? No meu caso aqui eu uso o pratinho. Você precisa de um copo com água, pra você poder lavar o pincel, tá bom? Eu sempre coloco do meu ladinho, porque a gente precisa estar sempre lavando esse pincel, tá? E você vai precisar também da tinta na cor verde grama, tá? Como que você vai fazer? Você vai mergulhar, tá? O seu pincel nesse verde grama, você vai tirar o excesso no prato dele, tá joia? Vai tirar o excesso, e nós vamos começar com a mão leve, a trabalhar com esse verde grama. Como ele tá com bastante tinta, eu vou trabalhar já de começo com ele nessas áreas mais próximas, aonde eu quero mais escuro mesmo, tá bom? Então, esse pedaço aqui, dessa parte aqui do fundo, nós não vamos trabalhar com ele. Por quê? Porque vai entrar o nosso fundo das flores, então não tem necessidade. Então, esse triângulo, né, que ficou aqui, nós não vamos... Isso aqui tá igual um balãozinho, ó. Esse balãozinho que ficou aqui na região certinha do meio do nosso vaso, no meu caso aqui, eu não vou trabalhar com ele, tá? Dá mais ou menos uns três dedos sem trabalhar com a tinta, tá? Então, eu vou passar ela um pouco aqui, vou passar um pouco aqui, ó, nessa lateralzinha, aqui também, fazendo essa lateral, porque são os detalhes que a gente vai fazer na nossa pintura. Aqui eu já vou trabalhar, aqui também, mão leve, tá? Porque nós só queremos fazer alguns detalhes, tá bom? Não me esqueçam disso, porque senão vocês vão acabar intensificando essa tinta aqui e não é o que a gente quer no momento. A gente só quer dar um detalhe mesmo, tá bom? Ó. Aqui eu tô passando, porque tem a lateral aqui que a gente vai encostar no vaso, então eu quero dar uma sombreada aqui melhor, então assim a gente vai passando essa tinta, tá? Ó, primeiro eu vou cobrindo, assim, eu não vou fazendo movimento circular nesse primeiro pedaço, não, tá? Nessa primeira fase aqui da nossa pintura, tá bom? Ó, eu tô delimitando até onde eu quero fazer esse trabalho e você vai caçando aí aonde tá fazendo o encontro do durex pra você poder fazer esse sombreadinho, tá bom? Ó, e a gente já vai, assim, trabalhando a nossa tinta, tá? Você não pega mais tinta agora, porque nessa ponta aqui a gente quer fazer mais claro, porque a gente quer dar um efeito é de que tá sumindo, sumindo mesmo, sabe? Que tá sumindo a tinta, é isso que a gente quer fazer. Então, você não se preocupa, tá bom? Em tá depositando mais tinta ali, ó, a gente vem aqui, faz esse detalhe, ó, tô cobrindo essa parte de baixo, aqui também, tá? A gente vai cobrir, eu vim até esse cantinho aqui maiorzinho, então, eu vou vir até aqui assim, mais ou menos, já finalizo ali aquele pedaço, aqui também, ó, não depositei mais tinta. Então, se vocês repararem, eu tô tentando colocar, igualar aqui, né, os dois lados, tá bom? Ó, pra gente ficar com a pintura bem igual mesmo. Agora, eu venho com a mão aqui leve, mas dando um detalhe meio matizado, tá? Ó, aonde eu passei, pra poder ficar só com o detalhe na nossa pintura, sem marcar esse cantinho, não ficar só ele, ó, eu venho já dando mais fumaçada aqui, nós já vamos intensificar mais esses pedaços que a gente fez aqui, tá bom? Eu vou pegar aqui um pouco mais, então, nesse cantinho aqui, ó, peguei um pouco mais, depositei ali no prato, então, esse cantinho aqui, eu quero fazer ele mais escurinho, esse pedaço aqui também, aqui também, eu vou dar uma escurecida, tá? Então, esses pedaços aqui que eu quero dar uma trabalhada melhor, tá bom? E assim a gente vai fazendo, vocês estão vendo que não é difícil, tá? É só pra gente poder dar um detalhe na nossa pintura. aqui a gente vai sombrear melhor, porque ela tá em contato ali, né, com o nosso vazinho, então, a gente dá uma sombreadinha, nós não vamos intensificar nessa parte de fora aqui, porque a gente quer deixar mais claro mesmo essa pintura, tá bom? Ó, nossa intenção é que ali fique mais claro mesmo. Ó, e pra poder tirar aquele detalhe que eu falei com vocês, eu venho sombreando um pouquinho mais pra dentro, que aí eu tiro aquele detalhezinho que eu fiz marcadinho de um lado do outro, não é o que a gente quer, tá joia? Então, olha, assim ficou a nossa, deixa eu tirar aqui que agarrou, eu quero chegar um pouquinho mais pra cá pra vocês, pronto, que agora dá pra vocês verem direitinho. Assim que ficou o nosso fundo, tá? Ó, aqui eu dei uma intensificada, acredito que aqui eu vou passar mais um pouquinho, acho que posso, ó, aqui desse lado, ó, dando uma esfumaçada boa, aqui eu vou colocar mais um pouquinho e aqui também. Pronto, eu acho que é isso aqui, não vamos fazer mais porque senão a gente vai acabar cobrindo, não é a nossa intenção, tá bom? Agora eu vou tirar essa fita e vocês vão ver como que ficou essa parte desse fundo que a gente fez aqui, tá? Então, bora lá que vocês vão visualizar. Pode tirar ela toda, com cuidado pra não descolar o tecido da tábua, tá bom? Então, vocês vão tirando e vocês vão vendo o efeito que ficou. Então, se vocês não têm o hábito, não pesa a mão na tinta porque é melhor a gente colocar uma quantidade menor e depois a gente vir acrescentando do que colocar muito e não tem como tirar, porque a gente já sabe que não tem como tirar. Olha, então a gente já até delimitou o nosso fundo aqui, tá vendo? Olha que lindo que ficou e agora sim a gente vai começar a nossa pintura, tá? E pra isso eu vou colocar o meu pratinho aqui, você já pode abrir aí junto comigo. Deixa o verde grano aberto, você abre também o verde kiwi e também o verde pântano, tá? Não precisa lavar esse pincel broxinha, eu vou continuar com ele, olha, ele tá sujo aqui de verde, mas eu vou pegar aqui, vou depositar o meu pincel, tá gordinho de tinta no verde kiwi e eu vou fazendo assim, ó, subindo os rami. pra eu poder preparar a base desse fundo. Não vou encostar ele aqui, porque aqui eu vou trabalhar com verde pântano, vou pegar só mais um pouco e já tá bom, a base do nosso fundo, tá joia? Então agora a gente já pode trocar o pincel, ó, preparei a base do fundo, olha como é que ficou, é aleatório assim mesmo, você joga pra cima, ó, dá aquela varridinha pra cima, tá joia? Agora nós vamos trocar de pincel e eu vou trabalhar com o pincel de referência 456 da Condor, o tamanho 8, tá joia? Eu vou trabalhar com ele agora. Então aqui eu vou pegar o meu verde pântano, tá? E eu vou passar ele aqui nessa parte aqui do fundo, porque eu quero dar uma profundidade, vou pegar o verde pântano, já mergulhei ele no meu diluente, pra ele poder correr melhor, tá? E eu já pego ele aqui, ó, vou espalhando e já vou dar umas varridinhas pra cima, ó, pincel em pé e eu varro aqui ele pra cima, joinha? Vou pegar mais um pouco nessa parte aqui e varro ele pra cima, tá bom? Então, a gente preparou essa parte aqui mais escura, essa base. Já aqui nessa lateral, eu vou entrar um pouquinho com o verde grama, tá? Encontrando ele aqui, ó, junto com esse verde pântano, tá? Porque esse cantinho ele é mais escuro mesmo e a gente precisa passar essa cor pra poder dar uma profundidade, mas eu quero que o meu meio fique mais escuro, tá bom? Aqui, ó, essa parte do meio fique mais escuro que as laterais, tá jóia? Ó, feito isso, olha como é que já ficou, vamos observando como é que já está, a gente agora vai fazer os nossos galhinhos, aonde as lavandas vão ser pintadas, tá? E pra isso, pra poder fazer esses galhos, eu gosto muito de trabalhar com esse pincel da Condor, que é o chanfrado, referência 427, o número aqui que eu trabalho, tá bom? É o número 8, 8, então pega o seu pincel, mas se você não tiver, você pode trabalhar também com a referência 4, 5, 6, só que aí você pega um tamanho menor, pode ser um tamanho 6, esse 4, 5, 6, é esse do cabo amarelinho, tá? Então ele é 4, 5, 6, tamanho 6, que você pode também trabalhar com ele, ou você já pega o da Condor 427, tamanho 8, que é o que eu sempre uso aqui. Então bora lá que eu vou ensinar pra vocês como que eu utilizo esse pincel aqui. Agora, já com o pincel que eu indiquei, vocês vão pegar o verde kiwi, tá joia? Se vocês utilizarem esse chanfrado, eu gosto muito dele porque ele é mais molinho, né? Então pra poder subir os raminhos, esses galhos, ele fica melhor. Então se vocês forem utilizar ele, vocês só vão molhar ele assim, ó, tá vendo? Vou mostrar pra vocês aqui, vocês não vão pegar tinta nele todo. Deposita nessa ponta de cá, ó, finalizando ele com menos tinta na ponta de cá. Então só de um lado que vocês vão depositar a tinta, tá? E como que a gente vai fazer? Colocou a tinta ali, olha como que a gente faz. Nós vamos trabalhar esse galho, ó, puxa ele, joga pro ladinho, vem com o outro, puxando pra cá, tá jóia? Ó, deposito lá, venho aqui, venho aqui também, tá? Ó, mais baixinho esse, e eu vou mesclando os tamanhos que eu vou fazendo, tá bom? Ó, pode jogar pro alto, tá? Vou intensificar esse aqui e esse aqui também. Agora, eu vou fazer uns mais baixinhos aqui, pra gente ir preenchendo, tá? Ó, pronto. Pronto. Agora, dessa cor verde pistache já está ótimo. O que que vocês vão fazer agora? Agora, vocês vão pegar a cor verde pântano, tá? E com verde pântano, do mesmo jeito, tinta só mais de um lado, o que que a gente vai fazer? A gente vai subir aqui agora, ó, bem no meio aqui, ó, subindo uns mais escuros, tá bom? Não aperta muito, solta a mão, tá? Que a intenção é isso, fazer uma pintura mais solta, tá? Ó. e eu vou fazer um bem aqui no meio. Pronto. Com esse verde pântano, já está bom, tá bom? Agora, eu vou trabalhar um pouquinho verde grama. Então, a gente começou com verde kiwi, verde pântano, agora eu venho um pouco com verde grama. Pra dar um detalhe, como se tivesse aqueles galhos por trás, não tem? Então, a gente mescla essas três cores, vai ficar muito bonita aqui. E não esquece, mão alta e cuidado pra não borrar a pintura, tá bom? Isso pode acontecer com qualquer um, mas se a gente puder evitar melhor ainda, tá? Então, é isso. Pra mim, já está bom de galhos aqui. A gente não precisa fazer mais, tá? A princípio, não. Então, vocês já podem guardar os verdes. Agora, nesse momento, nós não vamos trabalhar mais com verde, porque nós vamos fazer as nossas lavandas, tá jóia? Agora, nós vamos começar a nossa lavanda. Mas, eu já quero dizer pra vocês, como aqui nas aulas, que aqui é uma casa que mora, gente, então, tem barulho, tem cachorro, tem gato, e, gente, sem brincadeira, é 7h32 da noite que eu tô gravando essa aula, e o rádio da cidade tá ligado ainda. Então, se vocês ouvirem alguma voz aí, porque esse horário tá tendo, eu não sei o que que é, eu não sei se é horário político, ah, eu não sei que programa é esse, mas eu sei que tem uns caras falando ali, tá? Então, se tiver alguém falando, é esse rádio aí, mas a voz minha aqui que tem que se destacar e vocês têm que prestar atenção nela, ignora o rádio, tá bom? E vocês estão ouvindo o barulho de grilo? Ó, mora na roça mesmo, gente, mas bora lá, que eu não vim aqui pra falar onde eu moro, tá? É só pra explicar mesmo pra vocês. Então, vamos lá. Vocês vão pegar a tinta lilás, nós vamos utilizar o violeta cobalto, o violeta, berinjela e o azul caribe. Joinha? Então, como que a gente vai fazer? Primeiro, a gente começa com lilás. E como que a gente faz no lilás? Nós vamos fazer batidinhas, tá? Batidinhas e vai subindo, ó, batidinhas e vamos subindo, tá? Porque nós estamos preparando o fundo dessa pintura, tá joia? Ó, batidinhas e fica mais fraco. Batidinhas e vai ficando mais fraco, ó, deposita a tinta, vou fazer aqui pra vocês verem, vou dar um zoom bem forte, ó, e vou mostrar pra vocês, vou chegar a pintura de um jeito que dê pra vocês verem, ó, tá bem de perto. Como que eu faço? Vou fazer devagar. Deposita a tinta, ó, vem dando batidinha pertinho, deu batidinha agora aqui, a gente faz com a mão mais leve, tá vendo? Vou fazer mais uma, pra vocês verem, ó, apertei, agora, eu venho subindo com a mão mais levinha, são batidinhas que a gente quer fazer. E agora, eu vou diminuir um pouco o zoom aqui, pra eu ajeitar a minha tábua, eu quero explicar pra vocês uma coisa muito interessante. Não faz tudo no mesmo tamanho, na mesma altura, faz intercalado, porque bonito é isso, sabe? Uma lavanda que vem daqui de baixo, outra lavanda que pega mais aqui em cima, sabe? Vai fazendo, é, esse trabalhinho intercalando essa lavanda, porque eu acho que é aí que fica bonito, sabe? A gente bota uma mais embaixo, coloca uma mais em cima, fazendo tipo um degradê, não faz tudo no mesmo tamanho não, porque fica feio, eu gosto desse trabalho diferente. Quando a gente olha lá no campo de lavanda, eu não sei quem teve oportunidade, né? Eu já morei numa área lá em Venda Nova do Imigrante, que tinha muita lavanda. A gente vê elas assim, elas não são iguaizinhas, uniformes, sabe? Elas são uma diferente da outra. Então, é isso que a gente vai fazer. E pra poder dar formato à nossa lavanda, é com batidinha, tá? Então, de primeiro, nós fizemos o fundo com o nosso lilás, tá bom? Eu tô intensificando aqui, tá? O nosso lilás. Agora, nós vamos trabalhar também, pra poder dar formato a ela aqui, com o nosso violeta cobalto. Não vou lavar o pincel, porque aí vai fazer um degradê. Deposito lá no violeta cobalto, eu venho aqui embaixo, e dou batidinha, ó, venho aqui, e dou batidinha, tá vendo? Ó, venho aqui, e dou batidinha, ó, venho com esse violeta cobalto aqui, e dou batidinha, venho de novo, e vou batendo. E assim a gente vai fazer, por todos os galinhos, que nós preenchemos de lilás, tá? Assim que a gente vai trabalhar, a nossa lavanda, tá bom? ó, e vai diminuindo, vai ficando menos intenso, ó, aqui já tá forte. Aí eu venho, aí eu já venho só com a pontinha, sabe? Ó, eu deposito, mas a hora que eu vou subindo, ó, aqui foi pouco. Ó, a hora que eu vou subindo, eu já venho com bem pouquinho, tá vendo? Tá vendo como é que eu faço? Ó, eu venho com bem pouquinho aqui, aqui é a mesma coisa, quando sobe, já vem com menos, e assim, a gente vai fazendo, e dando formato à nossa lavanda. Olha como já está ficando, com cara mesmo de lavanda, ela está linda. Então agora nós queremos entrar com mais cores aqui, tá joia? Quais são as cores que nós vamos entrar aqui na nossa lavanda? Nós vamos trabalhar agora com o nosso, é, violeta, tá? O violeta, a gente vai dar pouca batidinha nessa parte de baixo, só pra dar uma escurecida, ó, pouca batidinha. Se a gente olhar a lavanda, ela é mesmo mais escurinha embaixo, tá? Ó, então não desce muito, porque a gente ainda vai entrar com berinjela, que dá aquele tom mais escuro ainda, que tem na lavanda, tá bom? Ó, deposita lá, e vem aqui, fazendo. Como que eu faço pra depositar? Vou chegar aqui de pertinho, deposito a lateral, só uma lateral dele, tá vendo? Aí com essa uma lateral, eu venho aqui, ó, dou batidinha e subo. Não subo muito, tá? Dou batidinha e vou. Ó, já vai, já tá dando o formato, gente. Ó, e paro. Dou batidinha e paro, tá? A mão vai ficando mais leve, vou fazer de novo, ó, devagar, ó, e ficou mais leve. Tá vendo? Olha como tá bonito. Agora, nós vamos trabalhar com o nosso berinjela. E tá ficando lindo demais esse vazinho. Eu estou amando, não sei vocês, mas eu estou gostando muito desse vazinho, das nossas lavandas, tá bom? Chegar assim, que assim eu posiciono melhor pra vocês, tá? Vou afastar a câmera pra vocês verem num todo. e agora nós vamos trabalhar com o nosso berinjela, tá joia? Eu vou botar pro lado de cá e eu vou trabalhar com o berinjela. Como que eu trabalho com esse berinjela, tá? Eu depositei aqui o berinjela, ela é mais escura aqui embaixo, então eu só vou dar um detalhezinho aqui embaixo, nessa parte de baixo da lavanda, tá? Ó, só um detalhezinho nela aqui embaixo. Eu queria mostrar pra vocês, é porque eu acabei desligando o computador, na minha frente eu só deixo o pano que eu fiz de teste, sabe? Pra como que eu ia dar aula pra vocês, então eu faço uma pintura antes, pra poder saber as cores que eu vou trabalhar e tudo, né? Aí eu queria mostrar pra vocês como que fica bonito, como que fica, né, a lavanda, mas se vocês derem uma olhadinha aí na internet, vocês vão conseguir ver muito bem como que é a lavanda mesmo, e vocês vão ver que esse formatinho aqui tá bem aproximado do que é uma lavanda. Lembrando que não é uma pintura realista, mas a gente quer fazer mais próximo possível, tá joia? Então a gente já utilizou o berinjela, agora nós vamos pegar o nosso azul caribe. Por quê? Porque em algumas partes, é... dessa pintura, dessa lavanda, quando vocês olham a foto, vocês podem reparar que ela tem um tom um pouco azulado, então não é muito, tá? Eu peguei aqui no pincel e eu vou dar uma mesclada, um pouco só, só pra dar um tom. A gente não entra com muito, tá joia? Ó, eu venho com a mão levinha e venho batendo. Ó, vão treinando esse movimento. A primeira que vocês fizerem, de repente, não vai ficar tão boa, mas depois, à medida que vocês vão fazendo, como são várias, vai ficando super legal. Então, em todas elas, eu dou um detalhezinho azul e vocês não podem esquecer que essa pintura vai secar e vai sumir um pouco dessas cores, né? Então a gente trabalha com muito cuidado, mas lembrando que eu também não posso ser tão assim, pouca tinta, colocar tão pouca tinta, porque vai acabar sumindo depois, né? E a gente quer dar os detalhes, a gente não quer que some, tá? Olha como que ficou a nossa lavanda. Então, bora lá. Agora, nós não vamos esquecer que eu tô fazendo um vazinho de lavanda, né? Que eu quero que tenha alguma saindo por cima dessas daqui, tá? Mas, é... eu preciso deixar secar um pouco antes de eu começar a mexer nessa parte. porque se eu já fizer ela aqui logo em cima, eu vou acabar borrando. Então, eu não vou mexer de cara nessa parte aqui de cima, nesse momento, tá bom? Não vou. Então, eu já vou passar pro vazinho, depois a gente volta pra poder fazer aqui. Eu vou deixar secar um pouco. Então, pra poder fazer esse vaso, vocês vão precisar de usar o Siena Natural, tá joia? Vocês já podem ir abrindo aí a tinta de vocês, o Siena Natural, o Cerâmica e o Rústico. Nós também vamos utilizar pra poder fazer esse vazinho de barro a tinta Ocriouro. E o Ocriouro, ela vai entrar com luz, tá? Mas vocês já podem deixar ela aberta porque esse vazinho é muito rápido de pintar, tá bom? Então, bora lá. Como que eu faço aqui? Eu vou pegar o meu pincel broxinha, que ele já está limpo, eu já lavei. Eu vou só umedecer um pouco aqui pelo meio pra ficar mais fácil pra eu poder trabalhar. Ó, eu esbarrei um pouquinho aqui de verde, mas a gente vai cobrir isso, tá bom? Nós não vamos deixar ele aqui, não. Nós vamos cobrir, tá? Mas é o que eu sempre falo, mão alta e sempre olhando aqui pra ver se você não esbarrou. ter muito cuidado, tá? Eu não gosto de pintar à noite, mas eu vou contar um negócio pra vocês, vocês vão até rir. Eu gravei essa aula, eu já pintei, esse é o terceiro pano que eu tô pintando, porque eu faço a peça piloto e depois eu pinto a aula. Faço a anotação de todas as cores que eu vou utilizar, como que eu vou fazer e tá. Tô gravando a aula, fiz a parte da treliça, comecei a fazer a lavanda, consegui fazer os galhos, fiz a parte do lilás e comecei a fazer a parte do violeta cobalto. Acabou a gravação, porque a câmera grava de 29 em 29 minutos e vocês não vão acreditar. Eu fiz a pintura praticamente toda com a câmera desligada. Ela desligou, ela trava, eu tenho que dar play e eu acabei esquecendo. Então, isso eu gravei cedo, hoje de manhã, eu como eu dei aula hoje, tá? Eu não pude gravar a outro horário, tô gravando à noite. Não gosto, porque eu não enxergo muito bem à noite e eu acabo morrando mesmo algumas partes, porque já vem o cansaço e tudo. Eu, particularmente, não gosto de pintar à noite. Mas vocês fazem aí de acordo com o que vocês estão acostumados, tá bom? Com o pincel, a gente vai pegar só numa lateral o siena natural e a gente vai cobrir... Opa, o barulho! As crianças soltando bombinha. Vamos cobrir essa parte do meio aqui, tá? Todinha com esse siena natural. Ó, essa parte do meinho aqui, eu vou cobrir com siena natural. Quando que você sabe que você passou a quantidade certa de tinta? Quando não tá emplastado, que você olha, você não vê aquela quantidade exagerada? E quando a trama do tecido tá preenchida? Eu consigo visualizar a trama do tecido preenchida aqui, né? Então, aí a gente sabe que nós cobrimos bem esse tecido que tá a quantidade certa de tinta. Então, pra você que é iniciante, eu acho que o mais difícil quando a gente pinta nessas aulas, né, do YouTube, assim como eu, tem outras artesãs que gravam, é preencher corretamente a trama do tecido. Não ter ninguém te olhando de perto pra te auxiliar. Então, agora eu já te dei essa dica e fica bem atento quando você pintar aí, se você cobriu bem essa trama do tecido, tá joia? Então, esse pedaço eu já cobri a trama do tecido, eu vou lavar o meu pincel e eu vou começar de cima pra baixo agora, tá? Eu vou pintar esse cantinho aqui com o rústico, tá bom? Porque esse cantinho é a parte do vaso que tá saindo lá de trás, tá na parte de cima, então eu vou passar só na parte de cima, vou unir aqui e vou esfumaçar, ó, é assim que eu vou fazer. Pronto! Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Venho com a tinta, ó, e você tem que ter muito cuidado pra você ficar dentro do desenho, pintar bem certinho, tá? Não sair do desenho, aí você vem aqui, ó, esfumaça, tá bom? Não vamos muito não, porque a gente não quer escurecer, tá? Feito isso, ó, eu vou dar uma esfumaçada aqui porque eu não quero muito escuro, vou pegar um pouquinho mais do meu siena, vou passar aqui pra dar o acabamento, e é isso, jóia, ó. Feito isso, a gente vai vir aqui nessa lateral e passando aqui com o nosso cerâmica, tá? Ó, a gente vai passar esse cerâmica aqui nessa lateral e nós vamos vir fazendo aqui o contorno direitinho desse risco, ó, pra gente poder delimitar certinho, tá? Aonde tá o risco aqui da nossa pintura, tá bom? e lembrando que é pouca tinta, não bota muito, porque a gente não quer escurecer, tá bom? Então vai de pouquinho a pouquinho, tá? Pra você conseguir fazer aí bem direitinho. Eu vou confessar pra vocês também outra coisa, não gosto mesmo de pintar à noite porque eu tenho muita dificuldade de enxergar, embora eu tenha, tô com três lâmpadas aqui acesas, uma direcional aqui bem direcionada pra pintura e mais duas do ambiente normal aqui que já é a luz do ambiente, gente, mas eu tenho muita dificuldade. E esse horário eu tô com a vista muito cansada. Escreve aí qual horário que vocês preferem pintar. O meu horário preferido de pintar é a tarde. Não é nem de manhã, eu amo pintar à tarde. Eu tenho uma bancada ali na minha cozinha, eu ligo a televisão e vou pintar lá. Nossa, eu amo. É o horário que eu mais gosto de pintar. Então, coloca aqui pra mim qual é o horário que você mais gosta de fazer a sua aula de pintura. Qual é o horário que você consegue assim se concentrar. Eu consigo muito bem com a televisão ligada. Eu amo, amo. Agora, já pra gravar as aulas pra vocês, eu prefiro de manhã porque as crianças foram pra escola, eu fico mais calma. Na hora da edição eu não tenho tanta dificuldade de criança chamando, né? Mãe, onde tá isso? Mãe, onde tá aquilo? Aí, eu prefiro esse horário. Meninas, vocês estão vendo? Meninas e meninos também. Como que eu fiz aqui? Então, aqui com a cor de tijolo, só que agora nós vamos trocar o nosso pincel. Desde aqui de cima eu tô com quatro, cinco, meia, o tamanho oito. Agora eu vou pro quatro, cinco, meia, tamanho seis, tá joia? Vou vir com o rústico, vou trabalhar melhor esse sombreado aqui porque essa parte tá por cima. Olha como é que já deu o detalhe aqui melhor. Agora eu vou trabalhar também o ladinho de cá, tá? Vou fazer essa curvinha bem certinha pra dar o acabamento. Olha, eu viro o pincel, tá? Ó, fiz aqui. vou pegar a nossa tinta ocre-ouro, vou passar ela bem aqui em cima porque aqui em cima é um pedaço mais claro mesmo, que é a borda dela, tá? É a parte mais desbotada do nosso vazinho, que é onde toda vez que entra a terra desbota mesmo o vazinho. então aqui em cima é a parte mais clara. Lembrando que é um vazinho de barro envelhecido. Então a gente tem que pensar nesses detalhes. Ó, aqui em cima eu clareei, ok? Olha como é que já dá um detalhe mais claro aqui na nossa pintura, tá bom? E eu vou vir com um rústico nessa lateral, ó, vou passar ele aqui, pra escurecer e a gente esfumaça. Tá jóia? Dá uma esfumaçada. Vou limpar o pincel porque eu não quero carregar muito desse rústico e venho aqui de novo e vou fazer o cantinho de cá, tá bom? Ó, vou fazer o cantinho pra dar o trabalhinho da cor e eu venho agora esfumaçando. Gente, nessa hora a gente tem que ter muita coordenação pra não borrar a nossa pintura, tá jóia? Pra não borrar a pintura. Tô aqui falando com vocês e vigiando o tempo ali da gravação pra não acabar igual hoje cedo. Mas vai dar tudo certo, a aula é linda essa aula, vocês vão amar, tá bom? agora a gente vai vir um pouquinho aqui com o nosso cerâmica porque eu quero dar uma escurecida que eu clareei lá em cima vocês viram então eu quero dar uma escurecidinha aqui, ó, bem pouquinho e só. É isso que eu queria fazer, jóia? não vamos ficar esfregando porque aqui a gente ainda vai entrar com o nosso ocre ouro, tá bom? Agora retorna aí com o seu pincel tamanho 8, 4, 5, 6, tamanho 8 pra gente poder fazer esse pedaço e você vai fazer o meio com o siena natural, tá? Você espalha o siena natural aí pelo meio uniformemente mesmo, você vai espalhar o siena natural tô utilizando o pincel em pézinho lembrando que você tem que cobrir aonde você tá passando o siena você tem que cobrir a trama do tecido não em excesso porque nós temos outras cores que vão entrar aqui, tá bom? sem lavar o pincel eu vou vir trabalhando com o caramelo aqui nessa lateral eu já vou vir trabalhando e inserindo ele aqui nesse siena, tá? Ó, eu já venho esfumaçando não quero levar ele muito pro meio porque eu quero deixar o meu meio mais claro tá joia? Então vocês vem fazendo esse movimento de ladinho aqui com mão leve só pra fazer um degradê olha como é que tá ficando tá bom? eu já vou vim aqui com o meu rústico nessa parte de baixo porque ele é mais escurinho na parte de baixo já vou inserir esse rústico vou começar a esfumaçar vou pegar um pouquinho do siena pra misturar com o rústico pra não ficar muito com aquela marca porque não é o que a gente quer tá bom? venho de novo aqui no rústico ó e passo pra cá e subo com ele e já esfumaço tá? já venho esfumaçando já começo a trabalhar também com o nosso cerâmica fazendo a curvinha bem certinha aí você tem que ter coordenação pra não sair do desenho tá? e você vem subindo vem fazendo esse movimento não leva muito esse cerâmica pro meio porque é o que eu já disse quando eu tava fazendo o outro lado não queremos escurecer a nossa pintura tá joia? vem com esse cerâmica aqui em cima tá? ó fazendo esse degradê vou pegar um pouquinho do nosso siena já vou mesclar ele aqui tá? pra poder não escurecer eu quero entrar com esse siena aqui pra cobrir a trama do tecido sem ter que trazer o tom cerâmica pra não escurecer a pintura tudo isso vocês tem que ter em mente tá bom? pra que a pintura de vocês fique bem perfeitinha e a gente sobe aqui com o nosso cerâmica tá? finalizando essa lateral bem certinho pra não sair tá? e a gente vem esfumaçando ó agora a gente segue aqui venho aqui nesse cantinho passo o nosso cerâmica pra fazer esse acabamento ó e já ajeito ali a lateral ok? ó venho com ele aqui pra fazer aquele detalhe ali já vou lavar o pincel pra não carregar muito ele e eu acredito que já dê pra vocês perceberem que a gente tá fazendo o efeito envelhecido nele tá ficando muito bonito tá? a gente vai vir aqui com ele com o pincel ajeitando essa lateral subindo e fazendo a pontinha igual do lado de lá tá joia? agora tá bem certinho tá? vou lavar novamente o pincel e agora eu começo a trabalhar com o nosso ocriouro como que eu vou trabalhar com ele? o ocriouro ele vai fazer o papel de luz então eu vou começar com ele aqui em cima que é a parte do vasinho que desgasta primeiro essa parte aqui de cima já vou mesclando tá joia? e dando a luz ó aqui é o nosso ocriouro que eu tô trabalhando tá? vou fazer esse detalhe venho até aqui e já mesclo vou dando luz aqui nesse pedaço joia? e o efeito envelhecido vocês conseguem ver escreve aqui nos comentários pra mim o que vocês estão achando se estão tendo alguma dificuldade sugestões também tá? se o jeito que eu tô ensinando tá sendo um jeito que vocês consigam compreender que a minha intenção é levar conhecimento pra vocês mas se eu não tiver conseguindo atingir esse objetivo eu preciso saber né? pra gente poder melhorar a gente é ser humano tá? essa mesma técnica que eu uso com vocês aqui eu utilizo com a minha turma nas aulas presenciais tá bom? com as turmas de aulas presenciais então elas conseguem eu acredito que vocês também vão conseguir tá joia? não tem como não conseguir tá? então agora que nós já fizemos aquele efeito de luz aqui nesse pedaço nós vamos vir mais um pouquinho só nesse centro ó joga pra um canto joga pro outro e deixa o risco sabe? aquele detalhe vocês estão vendo? que tá um pouco riscadinho deixa ele aí tá? eu vim um pouco com ele aqui na lateral pra dar um efeito falhado ali também passo aqui venho descendo um pouco e é isso gente ó esse pedaço já tá pronto e nós já podemos voltar pra nossa lavanda aqui em cima fazer umas lavandas nessa parte de baixo aqui da nossa pintura tá? então aonde que a gente quer lavanda? volta lá com a sua tinta as cores da lavanda tá joia? o foco agora é a gente trabalhar com a nossa cor lilás tá? que é o mais claro que a gente tem pra essas lavandas aqui de baixo eu vou fazer menores como se tivesse nascendo sabe? é lavandas aqui então a gente pega na lateral como eu sempre ensino pra vocês aqui e eu vou começar a fazer lavandinhas e elas subindo ó ultrapassando ali nessa parte de baixo vou fazer aqui também ó tô catando os galinhos que eu fiz esse aqui tem um galinho que eu fiz aqui também vamos lá vamos fazendo aqui também tem o galinho e elas vão subindo tá? as outras elas vão vindo por cima dessas que a gente fez ó eu venho aqui e faço também eu vou colocar uma aqui depois eu faço um galinho tá? nesse pedaço ó vou vim agora já com o nosso violeta é violeta só tá gente? não é o cobalto não só pra gente dar uma escurecida nessa parte de baixo ó com um pincel uma passada que eu dei ali na tinta eu consegui fazer três tá? porque eu não quero intensificar muito isso então eu fiz aí essas que estão na parte de baixo e agora eu venho com o nosso berinjela tá joia? só pra dar um detalhe aqui ó que tá mais escuro eu venho com berinjela ó e assim eu venho fazendo agora nós vamos trabalhar com o nosso tom de azul tá? que é o nosso azul caribe não esqueçam tá bom? então a gente vem vem subindo ó vem subindo eu vou ultrapassando tá? porque eu quero fazer como se ela estivesse saindo aqui por cima das outras ó pronto agora pra gente poder conseguir dar um detalhe uma luz né nesse pedaço a gente vai vir novamente com lavanda e vendo necessidade de subir mais dar mais batidinhas nós vamos fazendo tá? ó e vamos ultrapassando aqui ó e assim a gente já tá quase finalizando a nossa pintura de hoje tá bom? eu vou fazer uma aqui bem pequenininha vou pegar um pouquinho do berinjela aqui nessa parte de baixo vou pegar um pouquinho do violeta vou botar aqui vou fazer assim com ela como se estivesse saindo dali tá? e é isso gente essa parte aqui é desse jeitinho a gente precisa dar um pouco de luz e nós vamos utilizar o nosso branco tá? pra gente poder dar luz em algumas partes aqui da nossa lavanda tá? e é bem pouquinho que a gente vai pegar eu venho aqui na lateral como eu sempre falo e eu venho aqui em algumas partes dou uma acendidinha nessa parte aqui de cima sabe? não vou em tudo não só nos pedaços mesmos pra dar uma clareada ó esse aqui eu vou pegar um pouquinho do nosso violeta cobalto vou passar aqui embaixo vou pegar um pouquinho do violeta também vou pôr e agora eu vou lavar o pincel pra pegar o berinjela porque eu fiz uma aqui lembra que eu coloquei uma aqui e falei que depois se precisasse a gente ia fazer um galinho né? que precisa fazer ele saindo depois eu vou fazer pronto olha como é que ficou lindo a nossa lavanda né? tá muito bonita muito bem detalhada e nós já vamos passar para o nosso fundo da nossa pintura e pra isso vocês peguem aí o cinza chumbo e o cinza tá? puro mesmo se vocês não tiverem vocês podem trabalhar só com o cinza chumbo e a gente utiliza o branco pra dar uma luz eu vou trabalhar como eu tenho os dois eu vou trabalhar com os dois aqui tá joia? então a gente vem com um pouquinho do nosso diluente nessa parte como que eu quero fazer ó eu vou vim com esse cinza chumbo aqui tá? fazer uma base pra esse vaso porque ele tá apoiado e sombreando em cima de alguma coisa tá bom? ó e vocês não ultrapassam porque ali é a parte de trás o trabalhadinho é como se fosse a parede tá? da nossa pintura então vocês não ultrapassam se quiserem vocês podem vir com a fita e fazer isso aqui ó ó eu vou vir bem certinho já não tô enxergando muito mas a gente tenta aqui ó pronto já delimitei tá? eu não vou ultrapassar muito que não é minha intenção mas eu posso vir aqui ó e fazer esse detalhe vou um pouco mais tá vendo? olha como é que já fica bonito esse fundo e a gente vai dando essa esfumaçada eu venho com cinza que ele é mais claro um pouco ele não dá tanta diferença do chumbo então se você não quiser trabalhar com os dois não tem problema tá? eu gosto porque eu gosto desse degradê que fica quando a gente trabalha com os dois né? e agora a gente vai pegar o branco tá? vou pegar o branco e vou dar um pouquinho de luz tá? jóia pra poder fazer esse fundo aqui ter um pouco de luz ó eu vou mesclando mão leve tá? e é assim que a gente vai fazendo o nosso fundo é mão leve a gente não esfrega fundo a gente não esfrega é mão levinha tá? e a gente vai fazendo venho de novo com o nosso chumbo nesse pedaço ó venho com ele sujo aqui olha como é que fica bonito e dou uma mesclada tá? e assim a gente já vai finalizando a nossa aula de hoje tá bom? vou empurrar um pouco mais pra lá como se estivesse finalizando empurrei um pouco mais pra cá e é isso gente se vocês quiserem dar uma escurecida maior aqui nesse cantinho ó dá pra ultrapassar ali porque a gente botou um durex tá? vem aqui dar uma ultrapassadinha tá vendo? a gente colocou o durex é bom por isso que aí dá uma protegida boa ó eu vou subir aqui com ele pronto e agora eu vou tirar pra vocês verem como que ficou com o durex protegendo olha lá como é que ficou bem certinho como se fosse o fundo mesmo a parede e aqui uma bancada que esse vaso está em cima e assim a gente finaliza a nossa aula eu gostaria muito de pedir que se vocês tiverem dúvidas tanto de como fazer o fundo a treliça ou da luz ou até mesmo fazer as nossas lavandas que vocês deixem aqui nos comentários tá bom? ah e antes que eu me esqueça eu vou trabalhar com o kiwi aqui pra gente poder fazer o galinho já ia finalizando sem fazer o galinho então pra gente poder fazer depois que a gente terminar o fundo tá? eu vou vir aqui fazer os galinhos porque é precisa de alguns galinhos olha pra gente poder colocar aqui na nossa lavanda eu vou fazendo assim tá vendo? ó e assim a gente a gente vai dando mais vida ainda ao nosso desenho a nossa pintura tá? aqui eu vou pegar o verde grama pra poder acender esse daqui também então esses retoques depois que a tinta vai secando a gente vai visualizando melhor ó aqui precisa acentuar esse verde como se ele estivesse saindo ali de baixo pra poder ficar melhor tá bom? aqui a gente precisa um pouquinho do nosso verde kiwi nessa parte de baixo porque como a gente passou o verde pântano nós precisamos ter uma tinta mais clara pra poder fazer esse galinho aonde essa essa lavanda está fixada tá joia? então é isso assim a gente vai finalizando a nossa aula de hoje tantos retoques que eu sempre falo que são necessários nós temos que fazer esses retoques não esqueçam porque a pintura vai secando e você precisa retocar tá? se você ver ah Geise eu também quero dar um pouquinho de tom desse verde pântano aqui é hora de você fazer agora enquanto o seu paninho tá aqui na tábua você pode puxando vai fazendo mais detalhes olha vai intensificando aonde você acha que precisa olha ele vai ficando muito bonito quando a gente vai fazendo perdendo medo né e vai colocando mais detalhes nessa pintura e assim a gente conseguiu dar mais detalhes mais vida ainda pra nossa pintura e assim finalizamos mais uma aula aqui no nosso canal eu não sei vocês mas eu amei o resultado final do nosso vasinho de barra envelhecido com as nossas lavandas amei dividir esse conhecimento com vocês e eu espero sinceramente de coração que vocês possam ter aprendido muitas técnicas e que vocês coloquem em prática aí no ateliê de vocês então gente um beijo grande até a próxima aula eu espero vocês na próxima semana tchau tchau